A Caixa Econômica Federal anunciou que o pagamento do abono salarial em 2022 será feito de 8 de fevereiro a 31 de março, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Já para os servidores públicos, vai ser via Banco do Brasil entre 15 de fevereiro e 24 de março, seguindo o número de inscrição do PASEP. Tem direito ao abono o trabalhador com carteira assinada, que recebe até dois salários mínimos, esteja inscrito no PASEP há pelo menos cinco anos e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. O valor do benefício varia de acordo com o número de meses trabalhados. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. A Caixa Econômica Federal